E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para continuar a nossa série de modo carreira com a Lazio no FIFA 19, pois bem galera, já tem aqui uma ótima notícia para mostrar para vocês, foi que a Juventus perdeu galera, olha aí, a Juventus perdeu de 2 a 1, deixa eu mostrar para vocês, então ela parou com 29 pontos e o Napoli também empatou, então também chegaram a 29 pontos, ou seja, estamos 5 pontos de diferença na liderança, ou seja galera, se a gente vencer a gente consegue aí 8 pontos de diferença, então essa vitória aqui é para a gente disparar e ficar mais sossegado na liderança. Mas a vantagem que eles perderam pontos, empataram ou perderam assim que seja, é que se a gente também perder ou empatar, não tem tanto problema, porque a gente vai continuar mantendo a diferença, mas é uma boa oportunidade para a gente disparar na liderança e quem sabe garantir nosso título desde já, tá bom? Mas enfim galera, lembrando que se você for novo no canal, não se esquece de se inscrever, tá bom galera, está chegando muita gente no canal aí, enfim, será que até o final do ano nós conseguimos chegar a mil inscritos? Tomara que sim, tá bom? Então se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais, tá bom? Mas enfim galera, já falei demais, falei até tudo errado, mas bora para a partida. Vai começar a partida aqui galera, depois do último vídeo onde nós fomos eliminados da UEFA Europa League, nós temos que focar demais na Série A, a vantagem é que agora nós temos jogos a menos, ou seja, vai ter dias a mais para a gente poder descansar, mas não foi legal a gente ter perdido, né galera? Porque a gente foi eliminado, né? A gente liderou basicamente toda a fase de grupo sozinho e no último jogo a gente morreu na praia e foi eliminado, mas enfim, vocês assistiram o último vídeo, sabem como foi, tá bom? Enfim, vamos tentar ganhar aqui para conseguir levar os 3 pontos para casa, levar os 3 pontos para a cidade de Roma e quem sabe manter aí os 8, 7 pontos, eu não lembro, acho que vai ser 8 pontos de diferença. Eu já acabei de falar alguns segundos atrás e já esqueci, para vocês verem como eu tenho uma boa memória, mas enfim, imóvel, tem alguns jogadores novos aqui jogando, aliás só tem um, na verdade eu troquei aqui quem estava cansado, por exemplo, o Caco estava cansado, coloquei o Dormisse e coloquei acho que o Jordão no meio campo porque ele pediu para jogar, então eu decidi dar uma oportunidade, tá? Ele tem um overage de 60 e alguma coisa, 63, então ele está jogando aí no nosso meio campo, então a gente tem que tomar cuidado porque ele não vai marcar tão bem e provavelmente ele vai cansar rápido, tá? Mas vamos cobrar aqui o lateral, Lucas Leiva, galera, vamos com calma, Lucas Leiva, Cáceres toca aqui embaixo, Mito Dormisse, Jordão, toda vez que o Dormisse pega na bola o Thiago Leifert grita, tá ligado? Vai entender, vai passar aqui, era para ter tocado no Sr. Alexander Arndt, mas ele quis tocar ali, mas deu mais ou menos certo, toca aqui embaixo, Luiz Alberto, só fazer Luiz Alberto, tá bem frio o joguinho aqui, galera, tá bem truncado, eu estou errando muito passe, o outro time também não ataca muito, então o jogo não está tendo tanto lance assim, mas vamos tentar fazer um lance agora, quem sabe? Neto, toca aqui em cima, acalmou, o Alexander Arnald passou, mas ele estava em impedimento, provavelmente, toca aqui, Imobile, Neto, calma, passa lá em cima, boa bola, vamos Alexander Arnald, vamos Alexander Arnald! O jogo estava frio? Estava, mas está lá, 1x0, boa, galera, boa, já perdemos aquela chance com o Luiz Alberto, mas agora o Alexander Arnald meteu caixa, boa, galera, o goleirão ficou meio paradão, ele não saiu, boa jogada do time ali, o Neto deu, conseguiu dar uma assistência, conseguiu segurar, esperou o Alexander Arnald passar, tocamos ali, o Neto veio, conseguiu, deu um bom passe, galera, colocou bem ali, aí é caixa, boa, Alexander Arnald, 1x0 para o time do Dalásio, estamos agora disparando, segue o líder, galera. De qualquer jeito, né? Está acabando aí o primeiro tempo, como eu já disse, vamos ganhar de cabeça, é só agora garantir, mas olha aí, a bola não fica com a gente, né? Agora o Kevo está conseguindo ganhar todas de cabeça, mas quem sabe conseguimos nessa roubada de bola, toca aqui embaixo, Imobile, nossa, passei horrível, velho, também eu apertei triângulo sem querer, para ter apertado o X, aí a culpa foi minha, e eu estou reclamando do jogador, mas aí vai acabar o primeiro tempo, ou não, né? Ou não, que entregada de paçoca, olha o Kevo chegando aí com uma boa oportunidade, tomara que não saia nada, sai, sai, que bolão, não, 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 que cruzamento horroroso, obrigado pelo fair player, senhor Kevo, acabou o jogo, juiz, acabou, né? Então final de primeiro tempo, 1x0, estamos aí disparando na liderança, mais do que a gente já estava disparado, aí sim, galera, bora continuar aqui, não, eu não queria ver o replay, né? Eu não queria ver o replay, bora continuar aqui e garantir essa vitória. Olha o Kevo fazendo aqui um tic-tac meio doido aqui, vamos com calma, vamos tentar recuperar essa bola para puxar o contra-ataque. Que bolão, vamos ganhar Dormiço, Dormiço é meio baixinho, ele ganhou de cabeça, perdeu, tira Cáceres, tira Cáceres, nossa, nossa sorte, como eu sempre digo, eles estão finalizando muito, muito mal. Enfim, coloquei o Boadu aí para jogar, vamos ver se ele consegue puxar uns contra-ataques mais rápido para a gente. Já ganhou a primeira de cabeça, galera, boa bola, Boadu aqui, vai passar lá embaixo o Alexander-Arnold, falei bicho, sei lá porquê, cruzamento na área, vamos ver o replay de cabeça, quase, saiu um golzinho, mas soltou aqui para a gente. Vamos cruzar o Arnold, escateio, tá bom, escateio, tá mech, tá mech, quem sabe na bola parada, quem sabe na bola parada, vamos Milinkovic Savic, falei que ele estava sumindo no jogo, eu falei que ele estava sumindo no jogo, mas tá lá galera, não sei se vocês viram falando, mas até esse gol Milinkovic Savic estava meio sumido, mas tá lá, quem é craque sempre aparece, 2x0, agora sim, podemos dizer que a vitória está garantida, galera, se a gente não pode tomar um gol, tipo no kick-off beat, que aí eles voltam para o jogo, mas tá lá, 2x0, estamos abrindo uma grande vantagem na liderança, aí sim galera, cruzamento aí do senhor Luiz Alberto, Milinkovic Savic, gigantão, subiu, subiu livre, subiu no meio de dois, mas tá lá, 2x0. Que recuperação do Cáceres, mas de qualquer jeito a partida já está acabando, 89, basicamente vai ter uns 2, 3 minutos de acréscimo, mas tem um escanteio aí, quem sabe eles podem diminuir, mas de qualquer jeito eu acho que a partida, a vitória já está garantida, a partida está resolvida, mas não vamos tomar um gol de cabeça que é ruim, vamos tirar, boa galera, tiramos ali de cabeça, mas ainda o que eu vou estar no ataque é só segurar, galera, a vitória está garantida, finalizou para fora, então tá lá. Agora, provavelmente a gente vai bater aqui o tiro de meta e o juiz vai encerrar o jogo, eu espero que ele encerre o jogo, não encerrar? Acho que agora não encerra, né? E tá lá, final de jogo, mais uma vitória, segue o líder, a Lazi está voltando com a sua boa fase, conseguiu vencer um jogo aí por 2x0, fazia tempo que não vencia um jogo com mais de 2 gols, então tá lá, bora buscar esse título, que é a nossa única chance, né galera, a gente foi eliminado da UEFA Europa League, mas o título da Série A é mais importante, pelo menos eu acho. Pois bem, galera, temos agora mais uma rodada pela Série A Team, deu um tempo aí de data FIFA, provavelmente os jogadores descansaram bastante, a gente já pode ver aí que a Juventus empatou pelo jeito, deixa eu dar uma olhada aqui, vamos ver, cadê a Juventus, o jogo da Juventus, tá aqui... Ah, ela empatou com a Inter, era um jogo muito difícil, era um clássico, e o Napoli venceu, então agora o vice-líder é o Napoli, tá bom galera? Agora ele conseguiu dar uma encostadinha, estamos aí a 5 pontos, não? É, 5 pontos de diferença, então nós podemos vencer para manter a diferença aí de 8 pontos, tá bom? Nós vamos jogar aqui contra o time do que eu acabei esquecendo, que é o Sampdora, é um time bem melhor do que o Kievo Verona, então nós precisamos aí, na verdade até que o Kievo Verona tá bem na tabela, ela tá com 24 pontos, mas não sei, conseguimos vencer, mas de qualquer jeito nós temos mais uma partida aí para buscar vitória e continuar nessa liderança aí do campeonato italiano. E vai começar o jogo para Sampdora e Lásio, ou Lásio e Sampdora, muito bem galera! É impressionante como a Juventus tá perdendo ponto galera, se fosse na vida real a Juventus estaria em primeiro há muito tempo, tá ligado? Ela vende duas partidas sem vencer, uma derrota e um empate, tá ligado? Esse empate contra a Inter é mais plausível, mas enfim, a Juventus tá perdendo ponto e o Napoli tá chegando, tá ligado? Aliás, o Napoli já passou a Juventus e quem sabe eles podem buscar aí o título também, então a gente tem que tomar cuidado. A nossa sorte é que a gente já venceu o Napoli, se eu não me engano, no começo do campeonato, então um confronto direto a gente já tem uma vitória, tá ligado? Enfim, é só a gente jogar o básico que a gente consegue garantir esse título, tá ligado? Ainda tem muito jogo, é verdade, tem muito campeonato, mas o título aí tá sendo muito bem caminhado, principalmente se a gente vencer e continuar mantendo a distância aí de oito pontos. Mas enfim, se essa pelota passa, se essa pelota passa era um perigo muito grande. Ih, abri embaixo, abri no meio, vamos fechando aqui. Vamos selecionar aqui o Lucas Leiva enquanto a nossa zaga se recompõe. Olha o time aí do Sampdora chegando. Vamos tirar o Palmecano. Falando de entregar a paçoca. Que entregadinha de paçoca. Essa não foi culpa do jogo, tá gente? Essa não tem por que chear. Essa foi muito minha culpa, velho. Não, não, não. Essa é totalmente minha culpa, isso não foi culpa do jogo. É eu que apertei o X pra tocar pro lado e o cara colocou o pé na frente. Eu sou muito burro, né, velho? Eu acabei de falar que os caras estavam jogando aí na posse de bola, de que a gente tinha que tomar cuidado pra não fazer cagada, porque é difícil de jogar contra quem usa muito a posse de bola, porque embora eles ficam bastante tempo te atacando e não chutam muito pro gol, é difícil de recuperar a bola. E já tem amarelo pro Luiz Alberto, né? Ai, galera, agora azedou, né, velho? Pô, velho, que entregada de paçoca, velho. Meu Deus. Mas a gente tem time pra buscar um empate, galera. Pelo menos dá até pra buscar a pirada, porque ainda é começo de jogo. Vamos com calma. Boa, Du. Que isso? Quebraram o meu jogador. Toca aqui embaixo. Vambora, Alexander Arnold. Vambora, Alexander Arnold. Sai fora. Sai fora, zagueirão. Sai fora, Tonel. É só cruzar direito que é gol. É só cruzar direito que é gol. É só cruzar direito que é gol. Faz esse gol. Uuuuh. Tá lá. Boa, Du, galera. Boa. Entregamos a paçoca. Entregamos. Mas já, no mesmo instante, a gente já recupera a partida. Um a um, galera. Pensei que eu não ia conseguir fazer esse gol na hora que bateu na trapa. Falei, meu Deus. Aí sobrou no nosso pé. Meio que o Boa, Du, se deu uma assistência, tá ligado? Cabeçou na trave. Chutamos. Só ali tinha que fazer, né? Eu apertei quadrado um monte de vez. Tanto é que ele meio que deu o chute calibrado todo torto. Mas a bola entrou. É isso que vale. Um a um. Bora virar esse jogo. Mas valeu a tentativa. O problema é o contra-ataque da Sampdoria, que é perigosíssimo. Até apanhei pra falar. Olha aí, chegando. Vamos marcando. Marcamos bem aqui. Culpa mecando só. Não vou me entregar a Paçoca de novo. Tá aqui em cima. Ih! Olha a Paçoca. Obrigado. Eu vou começar a começar a dar chutão, galera. Esse negócio de sair tocando aí tá me complicando, tá ligado? E final de primeiro tempo, galera. Acabou aqui o primeiro tempo. Um a um. Entregamos a Paçoca várias vezes. É verdade. Mas só tomamos um gol. A gente buscou um empate. Tomara que a gente consiga sair com a vitória. Temos aí todo o segundo tempo pra buscar essa vitória. É importante pra gente continuar na liderança absoluta da Série A Team. Então é muito importante a gente buscar essa vitória. Mas vamos com calma que o time da Sampdora é um time legal, um time bom. Tem que respeitar os caras também. Enfim, conseguimos aqui. Ai, que banho assumiu o passe. Olha, a Sampdora tá tocando vários passes, galera. Ela fica tocando bastante. É difícil de marcar. É questão de difícil de marcar. Eles não atacam muito, então não tem muita chance da gente recuperar a bola. Mas de qualquer jeito a Sampdora tá chegando. Se virar é perigo. Estracocha. Boa, Estracocha. Vamos, Luiz Alberto. Vamos, Luiz Alberto. Ganhou de cabeça. Que isso? Quebraram o Luiz Alberto, galera. Quebraram o Luiz Alberto. Mas deu certo. Vamos, Imobili. Vamos, Imobili. Conseguimos lateral. Botamos na pressão ali e já tá bom. Que isso, velho. É lateral pros caras, velho. Que mentira. Ah, machucaram o Luiz Alberto, velho. Ah, cara. Aí é sacanagem, velho. Vamos, Luiz Alberto. Tá quebrado? É verdade. Daqui a pouco vai ter que colocar o fio foda. Que droga, velho. Sampdora aí. Parecia que tinha o Pepe em campo, tá ligado? Enfim. Parolão da massa. Vamos lá, galera. Luiz Alberto machucado. Ele precisa sair. Já coloquei pra substituir, mas a bola não sai. Foi falta. Foi falta. Foi falta. Foi falta. Ó, o time dos caras aí é do cavalo, velho. Ô, você é louco, velho. Vermeinho, né? Ah, eu sei que não foi falta pra vermelho, né? Mas... Pô, velho. Quebraram o Luiz Alberto, velho. Sacanagem. Vai entrar aí o fio foda, hein? Luiz Alberto tá machucado. Vamos tentar fazer esse golzinho de falta. Quem sabe um golzinho de falta. Quem sabe um golzinho de falta. Quem sabe um golzinho de falta. Tá. Se eu colocasse um pouquinho mais pro lado, era a caixa. 87 segundo tempo, galera. Vamos empatar mais um jogo aí. Ah, infelizmente a gente não vai conseguir manter os 8 pontos. É muito bom, é muito equilibrado, tá ligado? Infelizmente eu acho que a gente não vai conseguir garantir a vitória. Que passe foi esse fio foda, hein? Tinha o carinha passando ali do lado, velho. Aí não, velho. Ah, quase entrega a paçoca. De qualquer jeito, galera. Não vamos conseguir a vitória. Conseguimos buscar um empate. O que me deixa mais frustrado é porque... Eu entreguei esse empate, né? Com aquele primeiro gol da Sampdoria. Mas foi... O problema é que é um jogo em casa, né, galera? Putz, velho. Infelizmente. A nossa sorte é que os times que estão atrás também estão vacilando. Então a gente não tá tão problemático. Acho que a gente conseguiu aumentar a vantagem pra 6 pontos. A gente começou o vídeo com 5 pontos. Tá 6. Não foi tão ruim assim. Mas a gente poderia ter saído com essa vitória. Infelizmente eu acabei entregando a paçoca bonita, tá? E infelizmente o time da Sampdoria é sem vergonha. É tudo ladrão lá. E quebraram o nosso glorioso Luiz Alberto. A nossa esperança agora é que não seja nenhuma contusão muito séria. Olha a paçoca. Ai, que vergonha. Nós temos ainda mais um jogo pela UEFA Europa League. Mas a nossa situação aqui é complicadíssima, galera. Como vocês podem ver aí, tanto o Frankfurt quanto o Olympique de Marseille tem 10 pontos. E nós estamos com 9, galera. Ou seja, na verdade, a gente só tem que vencer o jogo. A gente vence o jogo e nós estamos classificados. Olha só a esperança é a última que morre. Se a gente venceu o jogo, nós estamos classificados. Por quê? Se nós vencermos o jogo, nós vamos a 12 pontos. Vai jogar o Olympique de Marseille e Frankfurt. Se eles empatarem, os dois ficam com 11 e nós vamos a 12. Se o Frankfurt ganhar, ele vai a 13. O Olympique fica com 10 e nós vamos a 12. E se o Olympique vencer, ele vai a 13, o Frankfurt fica com 10 e nós vamos a 12. Ou seja, se nós vencermos, ainda nós temos uma esperança na UEFA Europa League. Eu não tinha percebido, galera. Eu sou muito burro, velho. Temos uma boa notícia, mas que a próxima notícia não seja tão ruim. Ah, aqui está reclamando. Pelo jeito, o Luiz Alberto não machucou, não. Vamos ver aqui. Não. Ok. Tivemos duas ótimas notícias, galera. Primeiro, o Luiz Alberto não machucou. Segundo, nós temos esperança. É só a gente vencer que nós estamos classificados para a UEFA Europa League. Então, galera, depois dessas duas ótimas notícias, embora a gente perdeu o ponto pela Série A, tem males que vêm para o bem. Conseguimos mais uma chance de continuar na competição europeia. Isso é muito bom. Eu não percebi. Eu sou meio burro, tá ligado? Mas, de qualquer jeito, isso vai ficar para o próximo episódio. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.